Hora do WhatsApp, você não mandou ainda a foto ou a mensagem aí? Homenageando a criança que tá na sua casa, do seu lado? Não acredito nisso. 9, 9, 1, 11, 14, 43, encha a tela. Boa tarde, Nico, meu nome é Cláudia, moro no CIR em GV. É, tem que economizar água aí, Cláudia. Balança assim, manda um feliz dia das crianças pros meus netos. Cássio, Bernardo, Beatriz, Melissa, Mariana, Laura e Quemuel. Não, agora deu inveja, que eu só tenho um neto. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 netos, hein? É, vovó. Parabéns pra você e toda a equipe, Deus abençoe. Ela mandou foto desse timaço aí? Aí, ó, pôs todo mundo nas fotos. Ó, tem bailarina, tem neném que chegou no dia desse, parecendo anjo. Tem um comemorando aniversário com a torta de frango aqui, ó. Torta de pão, né? E um bolo de morango. É isso aí, viva a criançada. É esse tipo de coisa aqui que a gente tá precisando mostrar pro mundo. A alegria existe. Próxima. Boa tarde, esse é o Guilherme Esquitino, de Caratinga. Feliz dia das crianças. Põe o Guilherme aí que tem o nome Esquitino. Ué, o Guilherme, é isso aí, é penaltise. Chama criança no estado de criança. É isso aí. Fazendo peripécias. Caras e boas. Valeu, Guilherme. Viva a vida, garoto. Boa tarde, Nico. Renaldo Ferreira, de Central de Minas, compartilhando a foto de seu filho, Raja Emanuel. O Renaldo é gaúcho, colorado. Põe a foto que ele mandou do Raja Emanuel aí. Aí, ó o menino. É criança usando o computador pra estudar, também pra se divertir, né? Porque hoje os brinquedos são diferentes. Na minha época tinha carrinho de rolimã, chamado carrinho de rolamento, né? Raia ou pipa quadrada em alguns lugares, né? Brincadeira de finquim. Ó, finquim, onde que eu fui? Ser pau na lata. Tinha um monte de coisa, né? É, tinha de tudo na minha época. Hoje é isso aí, ó. Olha lá. Criança tá na interatividade. Viva a criançada. Próxima. Boa tarde, Nico. Hoje é meu dia. Lara de GV. Ah, é? Põe a foto aí. É seu dia. É criança. Ó o olho desse. Ó o olho dessa criança, hein? Pensa se eu tenho um olho desse. Ah, que coisa linda, hein? É seu dia, sim. Concordo plenamente. Fala, Nico. Aqui é o Yuri, do Bairro Altinópolis. Acompanhamos o BG quase todos os dias. Por que quase? Ué. Ah, porque ele não acompanha nem sábado, nem domingo, porque ele não tem, né? Você tem que acompanhar todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. E o Saulo Bernardo também não é MG Record. Se não, o Saulo me chama minha atenção aqui. Eu tenho que chamar ele sempre, porque é a propaganda dele aqui, ó. Acompanho o BG quase todos os dias. Ótimo trabalho de vocês. Que Deus abençoe você e toda a produção. Aí está o Jorge, meu filho, e seus amigos. Milo e Flock. Põe aí. Aí. Quando eu vi Flock, eu falei, é cachorro. Aí. Ué, ele ganhou umas guloseimas ali, né? De presente. O cachorrinho ganhou de presente também? Não sei, ele não falou, né? Tá aí. Viva a criançada. E criança ama cachorro, né? Ama gato, ama papagaio, calopsita. Boa tarde, Nico. Eu sou o Fábio Werneck, aqui do bairro Altinópolis. Tenho nove anos. Feliz dia das crianças pra você e pra você também. Mandou foto aí, o Fábio. Aí, ó. Ganhou presente. Ganhou aquele negócio lá que mistura lá, né? Aquela massinha lá. É. Parabéns, garoto. Próxima. Quase que eu falei o nome da massa. É. Eu tenho que pagar comercial. Boa tarde, Nico. Aqui o Henrique de Patinga, do Bairro de Alvo. Ué, Henrique. Você tem o nome do meu neto, hein, rapaz? Alô, Henrique. Quero parabenizar todas as crianças, especialmente o meu filho Davi Henrique. Aí, outro Henrique. Davi Henrique. Uma boa tarde pra vocês do Balan Geral. Que Deus abençoe grandemente. Põe a foto que ele mandou aqui. O Henrique mandou do Henrique. Aí, ó. É tudo Henrique. Só dei o Henrique aqui. E viva a criançada. Boa tarde, Nico. Passando pra desejar a todas as crianças um feliz dia das crianças. Eu sou o Renato de Araçó aí. Fala, Renato. Põe a foto do Renato atleticano lá, ó. Ele, o menino dele. Aí, ó. Ah, isso aqui é pai, ó. Aí, ó. Encheu as crianças de presente. Isso aí, garoto. É, tem que seguir esse exemplo. Próxima. Boa tarde, Nicomédias e equipe do Balan Geral. Boa tarde. Eu sou a Elisa e moro em Teofloton, no bairro Bela Vista. Oi, Elisa. Tudo bem aí no bairro Bela Vista? Estou com o meu vestido e o bambolê que ganhei hoje. Rapaz, tinha um tempão que eu não escutava falar bambolê. Que todos tenham um coração puro como o nosso. Deus te abençoe. Aí sim, põe aí o bambolê aí. Põe o bambolê aí. Aí, ó. Podia ter feito um vídeo fazendo o bambolê lá, ó. Aí, eu faço aqui no Shakira aqui. Eu vou arrumar um bambolê. Homenagear as crianças dia de sexta aí. Não, melhor não. Não vou mexer com o bambolê, não. Você já ganhou e já tá ótimo. É. Bambolê é das antigas, hein. Boa tarde, Nico. Olha aí o Benjamim Martins de Almeida, do bairro São Paulo. Põe o Benjamim aí. Aí, ó. Ganhou o presente. Ganhou aquele trem que eu quase falei o nome de novo. A massinha, bola. E o brinquedo lá do Batman, o Homem-Morcego. Parabéns, garoto. Feliz Dia das Crianças. Você não mandou ainda homenageando seu filho, seu sobrinho, seu neto? Não acredito. Vou esperar aqui sua mensagem, tá? Vem comigo. Hora de intervalo aqui no Balanço Geral. Mais um intervalo, a hora certa, chegou pra você. Uma e nove. Nós estamos ao vivasso aqui na TV Leste. Na volta tem mais informação, entretenimento e homenagem para as crianças. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.